Olá, seja muito bem-vindo. Relato a seguir é de Humberto de Campos, psicografado através do médium Chico Xavier, no livro Estante da Vida. Aqui vai, meu amigo, a entrevista rápida que você solicitou ao velho jornalista desencarnado com uma suicida comum. Sabe você, tanto quanto eu, que não existem casos absolutamente iguais. Cada um de nós é um mundo por si. Para nosso esclarecimento, porém, devo dizer-lhe que se trata de uma jovem senhora que há precisamente 14 anos largou o corpo físico por deliberação própria. Mais alguns apontamentos, já que não podemos transformar o doloroso assunto em novela de grande porte. Ela se envenenou num rio, aos 32 anos de idade, deixando o esposo e o filhinho em casa. Não era pessoa de cultura excepcional do ponto de vista do cérebro, mas caracterizava-se na Terra por nobres qualidades morais, moça tímida, honesta, operosa, de instrução regular e extremamente devotada aos deveres de esposo e mãe. Passemos, no entanto, às 11 questões e vejamos as respostas que ela nos deu e que transcrevo na íntegra. A irmã possuía alguma fé religiosa que lhe desse convicção na vida depois da morte? Seguia a fé religiosa como acontece com muita gente que acompanha os outros no jeito de crer, na mesma situação com que se atende aos caprichos da moda. Para ser sincera, não admitia que fosse encontrar a vida aqui como a vejo, tão cheia de problemas ou talvez mais cheia de problemas que a minha existência no mundo. Quando sobreviveu à morte do corpo, ficou inconsciente ou consciente? Não conseguia sequer mover um dedo, mas por motivos que ainda não sei explicar, permaneci completamente lúcida e por muito tempo. Quais as suas primeiras impressões ao verificar-se desencarnada? Ao lado de terríveis sofrimentos, um remorso indefinível tomou conta de mim. Ouvi os lamentos do meu marido e de meu filho pequenino a suplicar socorro. Quando o rabecão me arrebatou o corpo imóvel, tentei ficar em casa, mas não pude. Tinha a impressão de que eu jazia amarrada ao meu próprio cadáver pelos nós de uma corda grossa. Senti em mim, num fenômeno de repercussão que não sei definir, todos os baques do corpo no veículo em correria. Atirada com ele ao compartimento do necrotério, chorava de enlouquecer. Depois de poucas horas, notei que alguém me carregava para a mesa de exame. Vi-me desnuda e tremi de vergonha. A vergonha confundiu-se com o terror que passei a experimentar ao ver que dois homens moços me abriam o ventre sem nenhuma cerimônia, embora o respeitoso silêncio com que se davam a pavorosa tarefa. Não sei o que me doía mais, se a dignidade feminina retalhada aos meus olhos, ou se a dor indescritível que me percorria à forma em meu novo estado de ser, quando os golpes do instrumento cortante me rasgavam a carne. Mas o martírio não ficou nesse ponto, porque eu, que horas antes estava no conforto do meu leito doméstico, tive que aguentar a ducha de água fria nas vísceras expostas, como se eu fosse um animal dos que eu vira morrer quando menina no sítio de meu pai. Então, clamei ainda mais por socorro, mas ninguém me escutava, nem via. Recorreu à prece do sofrimento? Sim, mas orava à maneira dos loucos desesperados, sem qualquer noção de Deus. Achava-me em franco delírio de angústia, atormentada por dores físicas e morais. Além disso, para salvar o corpo que eu mesma destruíra, a oração era o recurso de que lançava a mão muito tarde. Encontrou amigos ou parentes desencarnados em suas primeiras horas no plano espiritual? Hoje sei que muitos deles procuravam auxiliar-me mais inutilmente, porque a minha condição de suicida me punha em plenitude de forças físicas. As energias do corpo abandonado, como que me eram devolvidas por ele e me achava tão materializada em minha forma espiritual quanto na forma terrestre. Sentia-me completamente sozinha, desamparada. Assistiu ao seu próprio enterro? Com o terror que o meu amigo é capaz de imaginar. Não havia espíritos benfeitores no cemitério? Sim, mas não poderia vê-los. Estavam mentalmente cegas de dor. Sentia-me sob a terra, sempre ligada ao corpo, como alguém a se debater num quarto abafado, lodoso, escuro. O que aconteceu em seguida? Até agora não consigo saber quanto tempo estive na cela do sepulcro, seguindo hora a hora a decomposição dos meus restos. Houve, porém, um instante em que a corda magnética cedeu e me vi liberta. Pus-me de pé sobre a cova. Reconhecia-me fraca, faminta, sedenta, dilacerada. Não havia tomado posse dos meus próprios raciocínios quando me vi cercada por uma turma de homens que mais tarde vinha a saber serem obsessoras cruéis. Deram-me voz de prisão. Um deles me notificou que o suicídio era falta grave, que eu seria julgada em corte de justiça e que não me restava outra saída se não acompanhá-los ao tribunal. Obedeci e, para logo, fui por eles encarcerada em tenebrosa furna, onde pude ouvir o choro de muitas outras vítimas. Esses malfeitores me guardaram em cativeira, sem qualquer noção de respeito ou misericórdia. Somente após muito tempo de oração e remorso, obtive o socorro de espíritos missionários, que me tiraram do cárcere depois de enormes dificuldades, a fim de me internarem no campo de tratamento. Por que razão decidiu tirar a vida? Ciúmes de meu esposo e que passaram a simpatizar com outra mulher. Julga que a sua atitude lhe trouxe algum benefício? Apenas complicações. Após seis anos de ausência, ferida por terríveis saudades, obtive permissão para visitar a residência que eu julgava como sendo minha casa no Rio. Tremenda surpresa. Em nada adiantaram o suplício. Meu esposo, moço ainda, necessitava de companhia e escolhera para a segunda esposa a rival que eu abominava. Ele e meu filho estavam sob os cuidados da mulher que me suscitava o ódio e revolta. Sofri muito com meu orgulho abatido. Desesperei-me. Auxiliada pacientemente, contudo, por instrutores caridosos, adquiri novos princípios de compreensão e conduta. Estou aprendendo agora a converter a aversão em amor. Comecei procedendo assim por devotamento ao meu filho, a quem ansiava estender as mãos e só possuía no lar as mãos dela, habilitadas a me prestar em semelhante favor. Pouco a pouco, notei-lhe as qualidades nobres de caráter e coração. E hoje a amo deveras por irmã de minha alma. Como pode observar, o suicídio me intensificou a luta íntima e me impôs de imediato duras obrigações. O que aguarda para o futuro? Tenho fome de esquecimento e de paz. Trabalho de boa vontade meu próprio burilamento e qualquer que seja a aprovação que me espere nas corrigendas que mereço, rogo a compaixão divina que me permita nascer na terra outra vez. Quando então conto retornar ao ponto de evolução em que estacionei para consertar as terríveis consequências do erro que cometi. Aqui, meu caro, termina um curioso depoimento em que figurei na posição de seu secretário. Sinceramente, não sei por que você deseja semelhante entrevista com tanto empenho. Se é para curar doentinha ansiedade em pessoa querida inclinada a matar-se, é possível que você alcance o objetivo almeujado. Quem sabe? O amor tem força para convencer e instruir. Mas, se você supõe que essa mensagem pode servir de instrumento para alguma transformação na sociedade terrena sobre os alicerces da vida espiritual, não estou muito certo quanto ao êxito do tentame. Digo isso porque, se estivesse aí no corpo de carne entre o frango assado e o café quente, e se alguém me trouxesse a ler a presente documentação, sem dúvida que eu julgaria tratasse de uma história da carochinha. Como nós podemos observar, nesse último trecho, Humberto de Campos manda essa mensagem especificamente para Chico Xavier, por não acreditar que as pessoas aceitariam essa mensagem psicografada. Esse trecho está no livro Estante da Vida, psicografado pelo médium Chico Xavier. Lembrando que sempre recomendamos a leitura completa do livro, e também sempre deixamos recomendações de leitura na descrição dos vídeos. Muito obrigada! Deus abençoe a todos! Obrigado! Obrigado! Obrigado!